E aí quando eu tava para mudar de profissão mesmo largar o agente de trânsito porque as coisas estavam funcionando bem com eventos com marcas de roupa trabalhando modelando algumas marcas e eu comecei a ganhar uma grana com isso veio a pandemia acabou né a minha sorte cara que eu sou funcionário concursado então eu não não eu já voltei um ano depois né eu voltei em 2018 continuei conciliando as duas coisas mas era o momento de aproveitar só que no momento da transição veio a pandemia e aí acabou tudo isso eu falei assim graças a Deus que eu não dei um pé na bunda do meu emprego todo final de semana a gente fazer e eu continuo porra cara ajuda pra caralho acabou acabou né quando os big brothers acaba big brother todo mundo automaticamente vira ex-big brother sim aí tem uns que se conseguem ter uma fama que são geralmente poucos sim e o resto o pessoal vive de ser ex-big brother que você falou eventos no mais fazendo algumas coisas sempre como ex-big brother que aí alguma galera fala que nossa ele é ex-big brother mas o cara tá vivendo aqui tá ótimo agora e é muita coisa relacionada com o evento evento fudeu geral deu geral cara e ricardo assim o que que acontece depois que hoje a gente tem uma 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 galera totalmente internética é um mundo virtual total a parada do instagram começou na minha edição porque em 2017 o instagram era só mais uma rede social então visualizações eu tinha mano arregaçava eu tinha menos seguidores mas arregaçava nas visualizações e tal porque era meu ano e tal aí quando a gente começou a a capitalizar isso a transformar isso em dinheiro o instagram se ligou que aquilo era um comércio hoje é uma bosta hoje você eles entregam acho que três ou quatro por cento só do que você gera de de conteúdo pra 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 galera infelizmente mudou tudo porque muita gente começou a fazer a mesma coisa hoje quem sai do big brother miseravelmente se fica uma semana sai com no mínimo um milhão de seguidores é mesmo estupidamente absurdo a vivian que foi a pessoa que ficou em segundo lugar e trabalhou na globo ela saiu com um milhão de seguidores a a menina lá que ganhou a emily ela saiu com 5 em 2017 então elas eram pica tirando o fenômeno juliette do último big brother é que ela passou as kardashian é mesmo porra menina estourada o gil do vigor entendeu assim o renato só para você ter uma ideia um post um post não sei não acompanho ele não acompanho ele não acompanho ele admiro pela porque ele era fica mesmo ele passava o carro ele tava nem o bicho era brocador mesmo e aí tirando o fenômeno juliette vai demorar pra acontecer isso de novo mas quem sai hoje do big brother cara consegue capitalizar fácil e viver disso sim tirando 20 que teve a pandemia não mas o pessoal que tá entrando hoje no big brother eles já são hoje porque virou quase que uma casa dos artistas na realidade é um hype mas aí é que tá o negócio do big brother galera o que eu costumo dizer é o seguinte hoje eu vejo com outros olhos o big brother porque assim é um uma parada uma parada desenvolvida por psicólogos vendido pra tv como entretenimento e pra tv que tá passando aquilo é business então as pessoas têm que entender como que funciona para as pessoas que participam é realidade é reality mesmo ali as emoções tudo é tudo verdadeiro é tudo verdadeiro você fica com raiva do cara mesmo você chora mesmo você ri mesmo você odeia você ama e você tenta criar um personagem se dá mal porque se fode também se fode também sabe então assim pra pros participantes é realidade pra tv é business eu vou ajudar quem me vende o programa é lógico tô dando audiência os piologos estão dando audiência na tv aberta são 40 minutos só eu vou dar a gente só vai dar vocês é lógico porque porque vocês estão dando audiência o resto é coadjuvante é e aí você tem que entender essa essa mecânica lógico entretenimento business e realidade então eu não falo eu tenho amizade com outros bebês é porque a globo é filha da puta cara eu não acho que a globo é filha da puta os caras tem a visão elas tem a visão de business eu preciso vender o produto eu preciso da audiência eu preciso da audiência pra eu sobreviver eu tô te fazendo eu concordo total eu só tô falando você só tá aqui porque eu te então exatamente então assim eu não eu não eu não vejo isso quando você entende a dinâmica do negócio quando você entra no big brother se você tem essa visão cara você vai bem no jogo por quê você sabe que você dá o que se foda pra todo mundo é sabe quem tá jogando na edição pra caralho caique o caique ó o artura guiar que é o o prata da casa lá o que é o artura guiar ele é ator da globo eu tô casado com uma ex-BBB nossa senhora e o cara tá jogando brother você entendeu e ele tá indo bem mas essa é a ideia só que quem assiste não entende essa dinâmica e vê como entretenimento e sendo um espectador porque que a galera assiste novela porque tem intriga tem treta tem isso tem aquilo é isso que eu queria dizer no microfone cara vocês não assistem não assistem novela aí os colegas não mas não é possível eu falei cara porque que as pessoas assistem novela ninguém quer ligar a televisão vê um bom de gente falando sobre política e fazendo luau que a galera quer ver o pau comer eu não vou me pôr a esse papel a esse papel aí eu me fudi aí eu me sabotei aí as minhas zoeira não ia pro ar aí quando de 24 horas quando eu tava um vacilo que eu tava assim já era o que ia pro ar porque disse que ele queima um e não vai não vai não ele perdeu não tem mais ele perdeu tesão perdeu tesão não quer não é o que a gente precisa não é o que a gente precisa de alguém que movimenta o jogo sacou colegal lance big brother é isso você vai morrer até natal você que não vai morrer até natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do tomo aliquest e aproveita também vai assistir os episódios completos do nosso canal no youtube tomo aliquest sim Não é tão triste, não é tão triste, não é tão triste